Para a sopa, refogue duas xalotas picadas em azeite. Junte dois dentes de alho picados. Tempere com sal. Deixe refogar sem parar de mexer. E adicione uma lata grande de grão de bico, cozido e escorrido. Mexa bem e cubra com água quente. Tape e deixe cozinhar. Desligue o lume e triture com a varinha mágica. Para o crocante, coloque num processador três fatias de pão seco, um dente de alho, uma colher de chá de paprika fumada e pimenta a gosto. Triture. Acrescente ainda uma colher de café de cominhos e triture novamente. Leve ao lume a frigideira com uma colher de sopa de sementes de sésamo. Deixe testar um pouco. Acrescente à frigideira a mistura anterior e um pouco de azeite. Deixe testar. Acrescente salsa a gosto e deixe arrefecer. Misture na sopa fria 250 gramas de iogurte grigo natural e uma colher de sopa de pasta de sésamo. E misture bem. Sirva a sopa com umas gotas de sumo de limão e com o crocante. E misture bem. 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 E misture bem.